Direto de Brasília. Direto de Brasília. Um dos assuntos quentes da capital federal em relação aí ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que deve convocar hoje uma sessão do Congresso Nacional para instalar oficialmente a CPI mista da Petrobras com deputados e senadores de uma certa maneira, contrariando aí o que o PT gostaria que ocorresse. Deputado, essa questão da CPI em relação a a Petrobras, pode virar uma disputa eleitoral? Não, essa essa CPI, ela naturalmente é o esse é o instrumento das minorias, né? No caso da oposição, para apurar essas focatruas que foram levantadas recentemente na Petrobras. Ocorre que a gente eh tem uma leitura externa desse assunto, você imagina que eh eh o PT vai desagradar o PT, não vai não, tá tudo combinado, o presidente vai retardar o que for possível e isso, vai fazer uma uma, embora tenha uma decisão já do Supremo para instalar com foco exclusivo, como diz a Constituição, no assunto Petrobras, esse assunto vai ser entrado hoje, aí tem demora para os partidos apresentarem os 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 nomes e vai andando e vai passando o ano e vem esvaziamento, vem Copa do Mundo e essa coisa tem de esvaziar que esse fim é o desejo do PT, para que não se desgastem mais, não apareçam mais os seus, a a a corrupção, né? Que tomou conta eh do governo e vem desde o governo passado e agora tá aparecendo aí e a Polícia Federal tem investigado e o próprio Ministério Público denunciado. A CPI será segundo o que está colocado agora de manhã, hoje será instalado, mas a ideia é a isso também tem a possibilidade, vai fazer uma ação pedindo que a decisão da relatora, da juiz, da da ministra relatora eh que determinou que fosse feita uma CPI exclusiva que ainda vai isso, isso ainda vai ser decidido no Supremo. Mas enfim, esse assunto nós vamos ver eh ler nas matérias de amanhã o que que aconteceu na realidade. Tá certo, uma expectativa muito grande em relação a essa questão que é muito importante pro país em relação a tudo que envolve a Petrobras.